Salve, rapaziada do CC! Hoje eu vou estar ensinando aqui, ó, como que passa desodorante, firmeza? Primeiramente, você vai encontrar aqui, ó, em qualquer farmácia, supermercado, padaria, sei lá. Você vai achar um botãozinho aqui, ó, você pega seu dedo indicador, levemente, ó, desceu, soltou, usou, fechou. Agora aqui, ó, tem uns modelos aqui que é um pouquinho mais avantajado, né, uns realzinho a mais e tal. Tem uma brincadeira aqui, ó, que é de, é puladinha aqui, ó, você jogou, fatiou, passou. De novo, fatiou, passou. Aí é a mesma coisa, ó, chegou com o dedo, no suva, cheirouzinho pra escola, firmeza, rapa, agradece.